Morreu hoje no Hospital Agostinho Neto uma das vítimas do acidente de aviação ocorrido na tarde desta segunda-feira na localidade de Longueira, no município do Tarrafal. A vítima, que respondia pelo nome de Manuel Brito, de 74 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer esta manhã no Hospital da Praia. Fontas policiais dizem que a vítima era um dos ocupantes da viatura de cabine dupla que fazia o percurso do Tarrafal Praia e o outro carro fazia o percurso contrário. E segundo informações apuradas junto de fontes hospitalares, o condutor do IAS foi a vítima que registou maiores ferimentos, enquanto que os restantes, um homem e uma mulher, tiveram ferimentos mais leves. As causas do acidente ainda estão a ser apuradas.